O capim anone é uma planta invasora que tem causado muitos prejuízos para os produtores. Para discutir esse assunto, foi organizado o seminário Capim Anone Tolerância Zero. Confira a dinâmica das palestras e os assuntos abordados na reportagem. O capim anone foi introduzido no Brasil na década de 50, como uma alternativa de pastagem, mas está trazendo prejuízos para os pecuaristas. O capim não possui nutrientes suficientes para o ganho de peso e causa desgaste nos dentes dos animais. As pastagens também são afetadas, pois o capim domina a vegetação existente. Para ajudar a controlar essa invasora, o Senar e a Embrapa Pecuária Sul prepararam um roteiro de palestras, que passou por Pelotas, São Gabriel, Bagé, Uruguaiana e Itaqui. Esse evento realizado entre nós, Senar, Rio Grande do Sul e a Embrapa Pecuária Sul, vem trazer ensinamentos através de pesquisas que foram realizadas pela Embrapa, conhecer realmente o sistema do capim anone e como combatê-lo. A gente está trazendo uma solução ao produtor, para que a gente saiba que o capim anone é uma planta invasora, uma planta muito competitiva no nosso campo nativo, e está reduzindo nossos índices produtivos, a nossa eficiência dentro da porteira. O controle de qualquer planta indesejada deve priorizar por um manejo integrado, que associe diferentes ferramentas. Assim, as palestras têm enfoque no método integrado de recuperação de pastagens, o Mirapasto. O que é baseado em quatro pilares, controlar o anone, a planta adulta, manejar a fertilidade do solo, construir e manejar essa fertilidade, a introdução de espécies forrageiras, inverno, verão, de acordo com a realidade do produtor, e o ajuste da oferta de pasto, ou o ajuste da carga animal. Então, com base nesses quatro pilares, a gente tem visto, tem tido resultados na Embrapa, depois de oito anos, que há uma redução considerável na infestação do capinhanone, para valores que já não venham a impactar, como ele geralmente causa, os prejuízos que a gente vê nas áreas de maneira geral. Além das práticas de prevenção, o Mirapasto propõe o controle das plantas indesejáveis por meio da aplicação seletiva de herbicida. Para isso, a gente desenvolveu na Embrapa um equipamento, que se chama Campo Limpo, que ele faz o controle só das plantas de capinhanone e de outras invasoras. Esse é o processo inicial, o que ele tem que iniciar é controlando as plantas adultas para evitar que elas deixem sementes, que elas tragam prejuízo, porque elas estão ocupando espaço de outras plantas forrageiras. O instrutor do Senar RS, Leonardo Pérez, apresentou outra parte importante do método, a correção da fertilidade do solo. Fertilizar, fazer as correções devidas do solo, você vai obter produção. E, tendo produção, você consegue ser mais uma ferramenta para diminuir a quantidade de infestação de anone dentro do campo. Há 11 anos, a Embrapa mantém uma rede de pesquisa em Capinhanone, contando com a colaboração de pesquisadores de outras instituições, para entender e conhecer melhor o problema. Resultados da rede de pesquisa e o detalhamento do Mirapasto poderão ser verificados também no site da Embrapa. Música Música